Fernando xinga Arthur. Ele ressalta que o professor vai magoar a esposa. Arthur não consegue se explicar para Fernando. O professor informa ao amigo que está furioso. Fernando descobre que Tereza teve relações com Mariano na juventude. O bonitão insinua que Arthur está vivendo no século passado. Fernando relata que o professor foi infiel, diferente de Tereza. Arthur percebe que perdeu a moral. Ele reitera para Fernando que Tereza traiu a sua confiança. Arthur ressalta que não tem coragem de enfrentar a esposa. Fernando segue defendendo Tereza. Ele aumenta a fúria de Arthur. O bonitão sugere que o professor esclareça os seus sentimentos. Arthur olha para uma foto. Tereza procura o marido. Ela informa a Arthur que continua receosa. Tereza relata para o marido que não quer duvidar dele. Arthur fala o mesmo. Tereza decide fazer uma confissão para o marido. Ela revela para Arthur que já transou com Mariano. O professor volta a cuspir fogo. Arthur chacoalha Tereza. Ele ressalta que ela mentiu. A descarada culpa o marido pela situação. Tereza relembra que Arthur a proibiu de namorar. Ele nega. Tereza recorda que Arthur surtou após vê-la com Mariano quando eles ainda não tinham nada. Ele insinua que a esposa é perita em mentir. Tereza rebate as acusações de Arthur. Ele volta a xingá-la. Arthur admite para Tereza que ouviu a conversa dela com Aurora. Ele deseja transformar a vida de Mariano em um inferno. Arthur insinua que Tereza segue amando o Moreno. Mariano informa a Maíra e a Aida que não quer o mal do rival. A perversa conta para a mãe que Tereza brigou com Arthur. Maíra aconselha os jovens. A Aida ressalta para os demais que segue odiando Esperança. O Moreno relata para as damas que Esperança pretende se mudar. Ele ressalta que a sonsa foi uma vítima das circunstâncias. Maíra reprova o comentário de Mariano. Tereza inventa para o marido que jamais amou o Moreno. Ela ressalta que Arthur era inalcançável. Tereza exige que o marido a entenda. Ela reitera que considerava impossível ter uma relação com ele. Tereza inventa para Arthur que usou Mariano para tentar esquecê-lo. Joana conversa com Regina. A costureira conta para a comadre que os recém-casados estão resolvendo alguns problemas. Regina volta a ressaltar que Tereza não gosta dela. A ambiciosa jura por tudo que é mais sagrado que venera Arthur desde que o conheceu. Ela o informa que se arrepende de ter transado com Mariano. Tereza relembra a declaração de Arthur. A descarada admite para o marido que sentiu medo de perdê-lo. Tereza emociona Arthur. Ela sai de cena. Arthur reflete. Rubens fala para Genoveva que Maíra não pode suspeitar dele. Eles conversam sobre esperança. Genoveva conta para Rubens que Assonsa está com outro. O infiel tenta disfarçar o ciúme. Tereza se tranca no quarto. Ela liga para Aurora. Tereza conta para Morena que Arthur escutou a conversa. Aurora se culpa pelo ocorrido. Tereza fala para ela que o seu casamento está desmoronando. Esperança insinua para Hernan que desconfia das intenções dele. Ele a chama de maravilhosa. Hernan ressalta que adora a essência de esperança. Ele reitera que ela é doce e boa. Esperança relembra que sempre dava novas oportunidades para Rubens. Hernan pede a Assonsa para vê-lo com outros olhos. Esperança cita as virtudes do pediatra. Hernan tenta beijá-la, mas ela não permite. Luisa percebe que Arthur está bebendo. Ela estimula o irmão a desabafar. Luisa exige que Arthur pare de beber. Ele volta para o escritório. Hernan admite para Esperança que não a entende. Ela cita Griselda. Hernan informa a Esperança que é amigo da ginecologista. Ele ensinua que Assonsa tem medo de ser feliz. Hernan confunde Esperança. Ela admite que o pediatra é um grande apoio. Hernan assegura para Esperança que pode fazê-la esquecer Rubens. Ela discorda. Luisa procura Tereza e a informa que Arthur está péssimo. A descarada decide abandonar o marido. Tereza observa Arthur. Ela o olha com desprezo. Aida pede para Mariano parar de falar com Esperança. Eles se estranham. Aida ressalta que qualquer um manipula Mariano. Eles voltam a divergir sobre Tereza. Aida exige que Mariano a apoie. Ele relembra que cresceu com Esperança. Mariano conta para Aida que Rubens manipulou Assonsa. Arthur pensa em Tereza. Ele continua depressivo. Arthur relembra a sua conversa com Mariano. Tereza segue na toca. Mariano fala para Aida que não quer destruir a família dela. A perversa exige que o Moreno conte tudo que sabe. Mariano revela para Aida que Rubens a usou com o pretexto para não se separar de Maíra. Aligando que ela tinha problemas com drogas. Tereza tira o copo das mãos de Arthur. Ele ressalta que não está aguentando mais a situação. Arthur é hostil com Tereza. Ela o informa que já contou toda a verdade. Ele ressalta que chorar não vai adiantar nada. Tereza abraça Arthur. Aida sente ódio de Rubens. Mariano sugere que a perversa não guarde rancor no coração. Aida ressalta que Rubens a decepcionou. Ela percebe que a vida não é cor de rosa. Tereza insinua para Arthur que pode deixar a mansão. Ela rouba um beijo dele. Tereza se prepara para partir. Arthur decide continuar com a esposa. Eles namoram. Tereza consegue virar o jogo. Rubens pede para Genoveva manipular Aida. A corretora fala para o amante que a perversa precisa continuar distraída. Pois assim, não descobrirá as falcatruas nos negócios. Esperança conta para Joana que deu um fora em Hernan. A costureira lamenta. Joana ressalta que Esperança precisa de uma proteção masculina. A sonsa informa a costureira que não pode usar Hernan. Joana reitera que Esperança merece ser feliz. A sonsa ressalta que precisa tirar Rubens da cabeça. Esperança fala para Joana que está em um beco sem saída. Arthur e Tereza vão para o quarto. No dia seguinte, Martim visita Paloma. Ele percebe que ela está animada. Paloma conta para Martim que realizou um sonho. O advogado não entende nada. Paloma revela para Martim que esteve com Arthur. O advogado sugere que a amiga não tenha esperanças com o professor. Paloma continua disposta a reconquistar Arthur. Ela fala para Martim que sabe o que faz. Arthur e Tereza amanhecem abraçadinhos. Ele exige que a esposa pare de guardar segredos. Ao mesmo tempo, Arthur não conta para Tereza que transou com Paloma. Eles decidem recomeçar a relação. Arthur e Tereza juram amor eterno. Rubens cumprimenta Aida. Ela grita com um pai. Aida ressalta que Rubens não vale nada. Ela reitera que o pai a difamou. Aida dá um tapa na cara de Rubens. Ela ressalta que ele é o pior pai do mundo. Rubens segura Aida. Aurora e Martim voltam para a casa de campo. Ele reitera que eles estão sozinhos. Rubens não consegue controlar Aida. Ela sente vergonha de ser filha dele. Aida fala para Rubens que nunca se drogou. Ele insinua para a filha que Esperança está inventando histórias. Rubens tenta colocar Aida contra Mariano. Martim e Aurora decidem transar. Ela fala para ele que está nervosa. Martim pede para Aurora seduzi-lo. Ela o obedece. Rubens ressalta que Aida está caindo no jogo dos rivais. Ela o informa que confia em Mariano. Rubens garante para Aida que mudou. Ele sugere que a filha não encha a cabeça da mãe. Aida corta relações com Rubens. Arthur pede para Tereza não voltar a falar com Mariano. Ela o acata. Tereza informa a Arthur que fará todas as vontades dele. O professor informa a esposa que eles passarão a dormir no quarto principal. Mariano visita Regina. Ele faz perguntas sobre Tereza. Regina conta para Mariano que nunca mais viu a filha. Ela sugere que o Moreno esqueça Tereza. Aurora e Martim surgem na cama. Ela reitera que gosta do entusiasmo dele. Martim beija o corpo de Aurora. Ele crê que a Moreno ainda irá amá-lo. Arthur liga para Paloma. Ele marca um encontro com a loira. Arthur descobre que Fernando quer vê-lo. O professor conta para o bonitão que já fez as pazes com a esposa. Arthur celebra por ter conseguido perdoar Tereza. Ele confessa para Fernando que não sabe mais viver sem a parceira. O bonitão sugere que o professor pare de se atormentar. Fernando insinua para Arthur que Tereza pode ter mais pretendentes. O bonitão sugere que o professor se resolva com Paloma. Luísa pede para Tereza evitar problemas com Arthur. A insigura informa a cunhada que detesta discussões. Tereza informa a Luísa que não voltará a beber. A insigura insinua que a cunhada não está se dando bem com o marido. Tereza sugere que Luísa se case com Fernando. A descarada exige que a cunhada tome as rédeas da relação. Arthur as aborda. Ele vê Tereza tomando pílulas anticoncepcionais. Arthur informa a esposa que está querendo ter um filho novamente. Johnny fala para Patrícia que eles não conseguirão chantagear Griselda. A moça conta os dias para completar 18 anos. Roberto corre atrás de Griselda. A carrasca insinua que o músico não a entende. Griselda fala para Roberto que não gosta de churros. Tereza relembra a Arthur que eles já conversaram. O professor reitera para a esposa que não é um jovenzinho. Tereza não entende o que motiva a mudança do marido. Arthur reitera que quer construir uma família com a esposa. Tereza finge que irá parar de tomar as pílulas. Arthur se livra dos comprimidos. Ele deseja voltar a transar com a esposa. Tereza conta para Arthur que vai visitar Regina. Ele decide acompanhá-la. Tereza recupera as pílulas e toma os comprimidos. Aida desabafa com Genoveva. A perversa reitera que está magoada. Genoveva garante para Aida que Rubens é incapaz de prejudicá-la. A Dondoca insinua para a perversa que Tereza encheu a cabeça do marido. A descarada e Arthur visitam Regina. A lavadeira recebe uma foto dos recém-casados. Maíria fala para Genoveva que não suporta a esperança. A corna segue pensando na gravidez. Genoveva exige que Maíria não fofoque com o marido. A corretora admite para a corna que há a possibilidade de a criança ser de Rubens. Maíria não deseja ter um enteado bastardo. Mariano se despede de uma paciente. Rubens enfrenta o Moreno. Mariano ressalta que defenderá a integridade de esperança. Rubens exige que o Moreno não magoe Aida. Mariano fala para o infiel que não está jogando nenhum jogo. Rubens crê que o Moreno quer dinheiro. Mariano admite para o infiel que pode se casar com Aida. Rubens fica bastante estressado.